Música Líderes indicam os membros da comissão especial do impeachment. Audiências discutem as políticas públicas de enfrentamento à covid no estado. Deputados questionam aumento e corte no fornecimento de energia durante a pandemia. A clínica de Bicaré recebe homenagem no parlamento. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto e o Redação TVA já está no ar. Música Boa noite. Os líderes das bancadas e blocos parlamentares da Assembleia Legislativa concluíram hoje a indicação dos deputados que vão compor a comissão especial formada por nove membros que vai analisar as respostas do governador Carlos Moisés, da vice Daniela Reiner e do secretário Jorge Eduardo Tasca ao processo de impeachment e tramitação no parlamento estadual. Foram indicados pelo MDB os deputados Luiz Fernando Vampiro e Moacir Sopelsa, Gessé Lopes do PSL e Maurício Scudillac do PL pelo Bloco Social Liberal, João Amin do PP e Sérgio Mota do Republicanos pelo Bloco PP-PSB-Republicanos-PV, Marcos Vieira do PSDB e Ismael dos Santos do PSD pelo Bloco Social Democrático e Fabiano da Luz pelo PT. Esta composição será lida e submetida a uma votação em plenário na próxima terça-feira, dia 25. Com a aprovação dos nomes, o presidente da Assembleia deve designar os membros da comissão que terão até 48 horas contados a partir da publicação do ato de designação no Diário Oficial para se reunir e eleger o presidente, vice e relator. A principal atribuição da comissão especial será analisar as defesas do governador Carlos Moisés, da vice Daniela Reiner e do secretário de Estado da administração Jorge Tasca, a representação por crime de responsabilidade que tramita na Assembleia Legislativa. Os três denunciados têm até o dia 2 de setembro para encaminhar suas respostas à comissão. Cortes, reajuste e inadimplência no Estado. A energia elétrica esteve em debate na sessão ordinária desta quinta-feira. Depois da decisão da Celesc de retomar o corte no fornecimento de energia elétrica a quem estiver em atraso com o pagamento das faturas em Santa Catarina, os parlamentares questionaram a decisão e aprovaram o requerimento apresentado pelo deputado Jair Mioto. É claro, não somos a favor também da inadimplência por inadimplência, mas que se observe, por isso o meu pedido é de informação, para que nós possamos olhar com carinho essa situação a casos e casos, mas não podemos inviabilizar empresas ou até pessoas que estão no ofício do seu trabalho, que foram demitidas ou que tiveram seu trabalho, seu salário reduzido, agora passarem por uma situação vexatória de terem também as suas contas de luz cortadas. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei que proíbe o corte de luz durante o período de pandemia. A decisão valeria até dezembro, mas a Celesc ingressou na Justiça pedindo um mandato de segurança para manter a suspensão por inadimplência. Para o deputado Altair Silva, é necessário que a Assembleia Legislativa questione a decisão com uma ação direta de inconstitucionalidade. Se essa casa produziu uma lei que foi sancionada pelo governador, portanto ela teve todos os passos para atender a sua eficácia, e o judiciário derruba ela, olha, veja bem, a única forma que tem de desativar uma lei é através de uma ação, uma DIN, e só tem poderes para propor a DIN, se eu não me engano, o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do Estado e o Ministério Público. A partir de sábado, a energia elétrica fica mais cara em Santa Catarina. A Celesc vai aumentar em 8,14%. E os deputados estaduais querem entender por que a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um aumento superior ao IPCA, principalmente num momento tão crítico que é o da pandemia no mundo inteiro. O deputado Márcio Machado destacou ainda o volume arrecadado pela companhia catarinense somente no último trimestre. A Celesc conseguiu um aumento de 8,14%, sendo que o IPCA divulgado nos últimos 12 meses, desde junho, pelo IBGE, foi 2,13% e um lucro no primeiro trimestre da Celesc de 144 milhões de reais. Milhões de reais. E agora querem cortar do trabalhador que, infelizmente, foi despedido. E você vai ver a seguir, audiências discutem as políticas públicas de enfrentamento à Covid no Estado. A gente volta em instantes. Acredite, essa tempestade irá passar. O coronavírus será vencido. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, mas a tempestade vai passar. E todos nós, catarinenses, voltaremos ao que sabemos fazer de melhor. Trabalhar, produzir, crescer. Mas um amanhã melhor depende do que fizermos hoje. E é por isso que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina acaba de aprovar medidas de emergência para garantir empregos e recursos imediatos para o combate ao coronavírus. Enquanto isso, siga sempre as orientações dos profissionais de saúde. E nunca esqueça, você está em Santa Catarina. Um lugar de otimismo, coragem e superação. Uma mensagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento dos Gastos Relacionados à Covid-19 realizou uma série de audiências públicas para discutir as ações que o Estado tem desenvolvido para o enfrentamento à pandemia. A Comissão Especial de Fiscalização e Acompanhamento dos Gastos com a Covid-19 realizou a quinta audiência pública para discutir as ações que o Estado vem desenvolvendo para o enfrentamento da pandemia nas mesorregiões catarinenses. participaram do encontro o secretário de Estado da Saúde, prefeitos e representantes de entidades da região sul. No início da reunião, o secretário André Mota Ribeiro traçou um panorama da situação no sul do estado, que atualmente está com 77% de ocupação de leitos de UTI adulto. Isso representa o índice de 2,09 leitos de UTI por 10 mil habitantes, o que, segundo o secretário, está muito perto do número ideal recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 3 leitos para cada 10 mil habitantes. De acordo com o secretário, o governo do Estado está trabalhando para a habilitação de novos leitos na região. Tubarão, então, já colocou 15 leitos de UTI, com mais 5 leitos de UTI pediátrica. Laguna, com os 10 novos que eu acabei de citar. Araranguá, ainda com uma certa dificuldade, deveria ter destituído mais 10 leitos, mas ainda 8 estão em fase de ativação de organização. E Sara, ontem, já foi, inclusive, recebeu a presença do governador e do nosso secretário de junto, que está aqui comigo, na inauguração daquela UTI, que já tem paciente internado lá, inclusive. Criciúma, ainda com 4 leitos a serem ativados, no Hospital São José, o Estômato Materno Infantil, já tem bastante claro ali o que foi de oferta colocada para esse enfrentamento. Prefeitos da região sul destacaram os esforços que estão fazendo para testar o maior número possível de pessoas em suas cidades. Mas também relataram preocupações com o aumento do preço de insumos e medicamentos e chamaram a atenção para a necessidade de campanhas de conscientização da população para os cuidados de prevenção. Presidente, nós estamos batendo hoje a casa de 20% da população testada. Até ontem, nós chegamos a 19 mil testes, temos uma população de 105 mil. Hoje, vamos bater a casa de 20 mil pessoas testadas, portanto, vamos chegar a 20%. E ainda temos mais 18 mil 850 testes para aplicar. Já testamos mais de 30 mil pessoas, testagem para amostragem, aqueles que são sintomáticos. É uma parceria que nós temos com a nossa universidade. Eu sei que outras prefeituras também estão fazendo um trabalho tão bom quanto, ou até melhor do que o nosso, mas nós continuamos com o trabalho de higienização das ruas, o trabalho de isolar aquelas pessoas que testam positivo, cuja casa não oferece um ambiente e não consegue ficar isolado, do ponto de vista sanitário. Então, nós temos um ambiente... A questão de campanha, de conscientização da nossa população, nós temos que demonstrar que a população precisa ter isolamento social para assim também conseguirmos controlar esse vírus. Uma das coisas que me preocupa muito, e foi aqui até citada pelo secretário, é a questão do alto preço dos insumos. Aumento de preço muito grande, né? Ontem mesmo teve material aí de luvas e tal, com aumento de preço de mais de 100%, que nos deixa muito preocupados. O promotor de justiça, Luiz Fernando Góes, colocou o Ministério Público à disposição dos prefeitos para coibir aumentos abusivos de preços de insumos e medicamentos. Para isso, é importante que essa informação chegue concretamente ao Ministério Público. A gente ouve falar, mas a informação não chega concretamente ao Ministério Público. Isso se faz necessário. O secretário de Estado da Saúde voltou a chamar a atenção para a necessidade de manutenção futura das estruturas montadas durante a pandemia. De acordo com ele, a intenção é conservar a maior parte dos leitos de UTI para atender a demanda reprimida de cirurgias eletivas. A lei de terapia intensiva diminui a fila cirúrgica aumentando a velocidade dessas cirurgias. Um grande gargalo do processo cirúrgico é justamente a falta de terapia intensiva. Ela nos propicia também regionalização de acesso e também qualificação de outros serviços das regiões. A vice-presidente da Comissão Especial destacou que o tema das campanhas de concitização é recorrente nas audiências públicas com as mesas regiões. E por isso, o colegiado já sugeriu uma ação efetiva da Assembleia Legislativa nesse sentido. Uma grande preocupação com relação às campanhas educativas. E apareceu esse debate, inclusive hoje também veio novamente, em todas as cinco audiências. E ontem, então, eu já fiz contato com o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, em meu nome, em nome do deputado Marcos Vieira e dos membros desta comissão, para que a LESC também provoque uma campanha educativa mais agressiva do Toro Liceia, no sentido de que a população precisa acordar. O presidente imediatamente determinou que a estrutura da LESC fosse colocada à disposição destas campanhas. Prefeitos e representantes de entidades do Planalto Serrano e do Meio Oeste Catarinense participaram também hoje da sexta e última audiência pública para debater a situação da prevenção e do combate ao novo coronavírus em Santa Catarina. Os participantes reforçaram a importância de ações de divulgação sobre a transmissão da doença e do investimento na estrutura de atendimento aos pacientes com Covid-19. E uma clínica do Meio Oeste do Estado recebeu homenagem do Parlamento. A Reviver é especializada no tratamento físico e emocional dos pacientes e tem reconstruído vidas desde 1998. O deputado Sargento Lima entregou nesta quarta-feira uma placa ao diretor-geral da clínica Reviver Senhor de Bicaré no Meio Oeste. A homenagem proposta por ele foi em reconhecimento ao trabalho realizado pelo corpo técnico da instituição. O objetivo maior é agraciar todos aqueles catarinenses que se empenham dentro da iniciativa privada em praticar ações sociais. Então foi esse empresariado social mostrar que você consegue ser um empresário de sucesso trabalhando dentro de áreas que muitas vezes passam desapercebidas, nesse caso de uma clínica de recuperação de sucesso. E a gente mostra que você consegue sim ser feliz no seu empresariado ainda praticando bem para as pessoas ainda. A clínica atende desde 1998 na prevenção e reinserção social de pacientes com dependência química e outros transtornos. Mais de 5 mil pacientes já foram atendidos pela equipe de profissionais da clínica. A gente desempenhou um grande trabalho durante todos esses anos e é muito importante a gente ser reconhecido pelo poder público, sabe? A gente trabalha lá. Isso a gente começou com uma ideia da família há 23 anos atrás, né? A minha mãe teve uma ideia, né? Tudo deve ser ela e há 23 anos hoje a gente tem, virou uma referência, né? E a gente agradece essa homenagem, essa lembrança, tá? Então é de coração. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação no nosso site e também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí